Dolinho roubando o lugar de Link, imagens do deserto de Battlegrounds, Moira o Taquinha e muito mais. Tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. Já tivemos muitos heróis e vilões sendo lançados em Justice 2, alguns até bastante inusitados como Hellboy, mas agora a NetherRealm Studios e a Warner Brothers resolveram deixar as coisas pra lá de bizarras mesmo. Neste novo pacote de campeões a serem lançados, teremos Electron ou Atomum, como você preferir chamar, Magia e, adivinhem só, as Tartarugas Ninja. Agora só falta sair os Power Rangers e pronto, em Justice vai ter o casting mais bizarro dos jogos de luta. Lembram-se de que a DICE e a EA deram alguns passos atrás sobre o assunto das lootboxes e Star Wars Battlefront 2 para evitar que o jogo fosse um pay to win? Pois então, parece que não foram tantos passos pra trás assim. Segundo um relato de quem já teve acesso antecipado ao jogo, é um fato que quanto mais dinheiro real for gasto dentro do game, mais vantagens você terá. Relatos de compras de lootboxes adquirindo equipamentos extremamente poderosos, que demorariam uns 150% a mais de tempo logo de início do game. De acordo com a DICE, para jogar com equipamento, você precisa jogar para chegar no tal nível, sendo essa a única forma de assegurar que não é um título pay to win. Para quem irá jogar ou já está jogando de alguma forma Destiny 2 no Xbox One X ou Playstation 4 Pro, fique sabendo que o suporte aos consoles chegarão juntinhos ao lançamento da primeira DLC do jogo, que é em 5 de dezembro. A atualização fará o game rodar em 4K no aparelho da Microsoft e em 4K adaptado para o Playstation 4 Pro. E também se suporte a tecnologia HDR. Explorar o espaço deve ser uma lindeza de se ver em 4K, não é mesmo? A Ubisoft publicou um vídeo recentemente sobre algumas perguntas feitas pelos fãs de Assassin's Creed Origins, revelando no mesmo o quão desafiador foi recriar o antigo Egito. De conversas com egiptólogos, armaciais e fantasiosas, o mesmo artista arqueólogo e historiador na equipe, tudo para formar uma imagem desse quebra-cabeças que é história, cheio de peças faltantes e fazer o título o mais verídico possível. Você que gosta de história, corre para conferir, que desde o jogo aos bastidores, vocês terão um verdadeiro History Channel ambulante em Assassin's Creed. Brasileiro é um bicho que precisa ser estudado mesmo, pois depois do vídeo do usuário do youtuber William Zilk, não sabemos como a NASA ainda não veio fazer uma pesquisa aqui. Com ferramentas de mods e obviamente muita criatividade, o tal do William levou ninguém mais, ninguém menos que o dolinho para zanzar pelo mundo de Zelda. Como se não bastasse a música irônica do comercial no início do vídeo, dolinho se revolta e começa a explodir tudo pela frente com um arco, principalmente não os amiguinhos. Pois é minha gente, esse é o The Legend of Dolinho, em busca de um amiguinho. E eu realmente não sei o que eu estou mais fazendo da minha vida aqui no Central Point. Faz um bocado de tempo que Battlegrounds não dá mais informações tão relevantes, mas sossegue esse coração de sobrevivente que saíram imagens fresquinhas do novo mapa a ser lançado do deserto. Já dá pra ver que há um cenário bem denso com diversas construções, esconderijos, tudo para auxiliar ou te derrotar dentro das partidas. Ainda não há uma data de lançamento para o mapa, mas estima-se que seja até o final do ano. Bora se aventurar em um jogos vorazes no deserto? Moira Mal foi lançada e muitos já foram dar uma conferida na carinha dela, que é praticamente uma irmã do David Bowie, além de suas habilidades como suporte. Mas algo que chamou a atenção, principalmente entre os fãs de Naruto, foi a forma como ela corre com os braços pra trás. E de acordo com o roteirista Michael Chu, a referência de fato existe, já que muitos dos membros da equipe são fãs de animações japonesas. Porém, no caso de Moira, também trata-se de design, para fazê-la ser facilmente reconhecível entre as suas ações. Basicamente, a forma de ela correr te faz notar com mais facilidade quem é que está correndo afinal. Tá bem? Como não notar essa corridinha peculiar, não é não? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos jogos, é só checar o Central Point, sendo paro todo santo dia ao meio-dia. Para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!